O programa João Moura Arte Solidária aqui na nossa televisão TV APB, direto do Colégio de Purificação hoje. Aliás, e o mês de março a gente vai estar aqui mostrando uma nova forma, o programa Arte Solidária é assim, né? É mais versátil do que camaleão. E hoje a gente tem a honra de receber, a grande alegria de receber Fátima Oliveira. Mas quem é Fátima Oliveira? Bailarina, educadora, professora? Olha, é tanta coisa, porque se fosse começar a falar o currículo de Fátima Oliveira, eu levaria todos os programas só falando dela. Mas eu vou deixar que ela mesmo fale. Tudo bem, Fátima? Obrigado pela atenção, pelo carinho que tem conosco, por aceitar o nosso convite. Mas aí a pergunta, quem é Fátima Oliveira? Bom, eu sou professora, educadora, sou contadora de histórias, trabalho, sempre trabalhei com crianças, né? E todos os grupos, principalmente crianças, levando para elas muita alegria, muita ludicidade e muita... e ritmos, né? Eu imaginei que você era a fada madrinha. Você é uma de fadinha. Ah, fadinha. Fadinha, fadinha. Pois é. Mas, então, estamos recebendo Fátima, fadinha, no lugar certo, no colégio, né? Ambiente infantil, ambiente de criança, né? Exatamente. Mas como é Fátima desenvolvendo isso? De onde surgiu? Como tudo começou? Para você criar esse personagem, vamos assim chamar, esse jeito de trabalhar, exatamente. Eu morei 15 anos em São Paulo e lá fui no laboratório para mim. Tive grandes mestres, né? Na dança, na música, no toca, tambor, na percussão, instrumentos de percussão. E aprendi tudo isso lá, né? Vários mestres, na Universidade Livre de Música, Sibeli Cavalcante, na dança criativa. Foi a partir da dança criativa que eu desenvolvi estar trabalhando também os ritmos brasileiros, as danças brasileiras, né? Porque cabe muito bem na dança criativa. Não é aquela técnica rígida como é o balé. O balé. Agora, onde é que Fátima desenvolve hoje o seu trabalho? Bom, hoje eu estou trabalhando num projeto mais cultura, né? Do governo federal, numa escola em São Cristóvão. Então, acaba um projeto ou entre outro, certo? Fátima, você percebe a diferença, modifica o comportamento das crianças, dos alunos, de cada escola para onde você passa com o seu projeto, antes e depois da passagem da pagina? Completamente. Uma coisa é antes, outra coisa é depois. E o que eu estou feliz é que eu sempre trabalhei em escolas particulares, desde São Paulo, né? E aqui também. Mas agora eu estou trabalhando com a escola pública, que é fantástico. Que é onde eles mais precisam disso, né? Porque nas escolas particulares eles têm muitas coisas. A gente pensa que o ser humano é o mesmo, mas há diferença. Há diferença. Eles estão precisando desse trabalho que eu fiz tanto para os meninos, crianças de escolas particulares, e agora eu estou na escola. Eu estou curioso de ouvir Fátima cantando com esse tambor. Por favor, mostra um pouquinho para a gente. Tudo bem. Oh, beija-flor, toma conta do jardim. Oh, beija-flor, toma conta do jardim. Vai buscar Nossa Senhora para tomar conta de mim. Vai buscar Nossa Senhora para tomar conta de mim. Sim, a rainha, sua casa cheira, sua rainha, sua casa cheira. Cheira cravo e cheira rosa, cheira flor de laranjeira. Cheira cravo e cheira rosa, cheira flor de laranjeira. Botei no rosário, botei no rosário galho de manjericão. 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 Que maravilha. Mas, Fátima, a percussão é um instrumento que você usa o próprio corpo, muitas vezes, para reproduzir esses sons. E essa forma educativa, você pode chegar, e deve chegar, mais fácil a cada criança, né? Isso. E eles também cantam, aprendem essas canções. São canções fáceis, né? Exatamente. São mantras, né? Ficam assim, repetindo, repetindo, repetindo. E mantras da nossa cultura, né? Daqueles... Porque ficam repetindo tanta coisa, né? E a criança desses mantras também é sua? Não. Tudo é tirado de pesquisa, né? Então, esse aqui, como eu estive aqui, como eu vorei em São Paulo, eu fiz... Eu pesquisei as congadas, os moçambiques, jongos, batuques. Aqui no Nordeste, Reisado, talheiras. Agora, em São Cristóvão, estou montando uma talheira com as crianças. E a dança? Entra onde a dança com a Fátima Oliveira? A dança montando, aprendendo a música, o ritmo e fazendo a dança como é dançada nas manifestações populares. Nas manifestações, nos grupos, nos grupos popóricos. Mas você continua ainda atuando nas escolas particulares ou agora só no... Não, agora é só no Mais Cultura, mas eu estou com esse projeto... Agora ficou chique. É, agora ficou chique. É, não, porque eu acho que eu trabalhei muito e agora eu estou partindo para trabalhar com crianças que estão precisando mais, né? Que têm menos coisas, são dados para elas... Mas se alguém quer fazer... Você também dá curso. Dou. E alguém quer contactar a Fátima para também desenvolver ou até saber mais sobre isso. Como faz. Com a ação da professora, né? E também para contar sobre a história, né? Eu estava até com um problema na televisão, né? Dois anos atrás, contando histórias todos os sábados. Ah, contando histórias, gente. Contando histórias, gente. Quer dizer, uma historinha só. Só para a gente... Eu sei que você de casa também está dizendo, olha, cadê a história? Mas deixa eu passar uma atida. Não é que a história precisa ensaiar a história. É. Eu vou contar agora, assim, são muitas histórias. Peguei ela. Isso que eu sou da pegadinha, peguei. É, porque eu quero contar... Eu sou perfeccionista. Mas faz os contatos de Fátima Oliveira. Contadora de história e professora. Sim, mas... Alguém quer contactar com você? Liga para onde? Através de quê? É, 799-98-823451. E Facebook também tem? Se alguém quer assistir ao convite de Fátima... Fátima Oliveira, no Facebook. Facebook, Fátima Oliveira. Fátima Oliveira. Querida, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, né? Sucesso muito mais, né? E aproveitando, leva um abraço para aquele nosso amigo lá. Lancerdale, ela é a esposa de Odeon, enfim. Pessoas que estão muito afinadas com a música e com a musicalidade de Sigipan. Obrigado e parabéns a todos. Obrigada. E a gente vai ao nosso apoio cultural voltando em seguida. Isso é daí. Fátima Oliveira. E a gente vai ao nosso tempo. Certo. E aí E aí E aí E aí E aí